Estamos de volta com o primeiro Portfólio Digital de 2019, falando sobre música. Eu acho que a gente vai falar sobre música por muito tempo aqui nessa temporada de verão do Portfólio Digital 2019. Eu prometi para vocês que eu ia trazer uma surpresa e eu vou conversar agora com o seu João Alberto, nada mais nada menos do que o pai do João Ventura. Seu João, o senhor incentivou as crias, os filhos, são cinco filhos. São cinco joias. E aí, mas só o João que enveredou mesmo profissionalmente pela música. Pela música, então, foi só ele que enveredou. Desde os quatro anos de idade, né? A gente tinha um piano em casa e aí os pés não alcançavam o chão. A gente colocava, levantava no braço, colocava sobre o banquinho. E ele já queria ficar no piano? Não, então, já começando a tirar alguma coisa de ouvido. Na época, o Ismar Barreto, nosso parceiro, né? Era vivo. Ali naquela época, seu João, o senhor já sentia que tinha uma coisa diferente? Sem dúvida, sem dúvida. Dá para perceber isso? Completamente. Aliás, quando a pessoa tem realmente tendência para a coisa, quando está no DNA, ele nasce músico. Depois ele aprimora com os estudos. Foi o que aconteceu com o João Ventura. Terminou o curso médio aqui, o curso primeiro grau, segundo grau. E aí, quando fez vestibular, primeiro ele fez para publicidade e mágica. Pois é. Eu disse, é isso mesmo que você quer. E sempre tocando nas horas mais. Sim, claro. Tocando violão, tocando piano a vida inteira. E cantando, e compondo, enfim. E um belo dia ele chegou, disse, fiz vestibular para piano na Ufiba. Passei. Ô, porra, maravilha. Então, ele entrou. E a partir daí, né? Está terminando, quatro anos. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não sei se vou querer ensinar. Vou tocar onde? Vou tocar em barzinho. Eu disse, continue na carreira universitária, se você quiser. E aí, ele fez mestrado. Depois do mestrado, e agora? Eu vou fazer o quê? Depois do mestrado, doutorado. Mas aí, depois do mestrado, ele fez concurso para o Instituto Federal do Pernambuco, né? E aí, passou. Era professor de piano lá. E um ano depois que estava lá, ele se interessou, resolveu fazer o doutorado e saiu procurando. E é isso que acha Lisboa. Lisboa. Então, o restante, você já sabe. Ele está há três anos em Lisboa, o doutorado deve terminar no próximo ano. E aí, enfim, com esse projeto fantástico, o Contraponto, que vai trazer a música popular junto com a Eludita, é fantástico. E o que é que o senhor sente hoje, vendo o sucesso do João Ventura? Como é que o coração do pai bate ao perceber e observar tudo isso? Eu me sinto realizado duas vezes. Uma, porque eu gostaria de ter feito música. E segunda, porque o João está trilhando uma carreira belíssima e com o apoio fantástico das pessoas. E com o gosto, né? É rebuscado pela música popular misturada com a Eludita, ou Eludita como popular, tanto faz. É fantástico. É muito bom vê-lo assim. Excelente. Seu João Alberto, eu quero parabenizar o senhor. Parabéns. O senhor foi o mentor desse menino, né? E agora eu vou voltar aqui para o artista, porque o artista da vez é o João Ventura. E eu vou fazer meio que um joguinho aqui com ele. Para ele me falar, João, sobre essas raízes. A gente tem aqui alguns nomes. Bar. Eu queria que você falasse da importância de Bar na sua carreira ou na música erudita. Então, é uma coisa extremamente curiosa, né? Porque todo pianista erudito que se preze fala que é apaixonado por Bar. E eu nunca fui apaixonado por Bar, apesar de reconhecer a genialidade de Bar. Mas parece que Bar sempre volta para a minha vida. Mesmo quando eu falo assim, ah, eu não vou tocar Bar, eu não vou fazer Bar. Aí eu crio um projeto chamado Contraponto. E esse termo, o Contraponto, surgiu mais ou menos no período barroco. E um dos grandes praticantes do Contraponto no mundo foi Bar, né? Porque o Contraponto, antes de ser meu projeto, o termo Contraponto, significa a sobreposição de duas linhas melódicas, complementares ou contrastantes. Então, eu tento fugir de Bar, mas ele sempre volta para a minha vida, graças a Deus. E esse moço aqui, ah? A Mozart, eu acho que é o grande pai da música clássica, né? É o... Bom, não dá para dizer que é o principal, mas na minha cabeça, pianisticamente... Mais famosos também, né? Sim, na minha cabeça, pianisticamente, e falando de música do período clássico, né? Da música clássica, ele foi quem deu todas as diretrizes, assim, de como é que isso deveria ser feito. E agora a gente tem Beethoven. Beethoven, ele é muito discutido, até pelos próprios estudiosos, onde ele se encaixaria, né? Na música clássica ou na música romântica, né? Então, ele vem com essa coisa do Mozart, da coisa da música clássica, de uma coisa mais matemática, né? Onde o compositor era muito valorizado, com aquelas técnicas todas de composição. Mas ele já tem um lado romântico muito forte também, né? E ele me encanta... Beethoven consegue ser mais romântico que Mozart? Sim, 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 sim. Ele já nasce um pouco depois de Mozart, e ele já vem com outras características. Debussy, Debussy. Debussy já é... Bom, já é do impressionismo, né? Já é uma outra vertente musical, né? Onde as harmonias já não são tão óbvias, né? Onde a sonoridade já tem mais coloridos e mais misturas, né? Já é depois do romantismo. E essa sobreposição melódica e harmônica causa sensações, assim, inimagináveis. E para encerrar, Vila Lobos. Vila Lobos, importantíssimo, brasileiro, né? Que fez o Contraponto. Ele é original, o meu projeto, no momento em que eu misturo uma música erudita X com a música popular X. Mas Vila Lobos já fazia muito essa... Já fazia isso, já misturava. Essa mistura entre popular e erudita. Ele pegou diversos temas do folclore e vestiu de uma roupagem erudita, de um modo composicional erudito para as músicas do folclore, né? Então ele já fez, de alguma maneira, esse Contraponto. Talvez tenha sido isso que tenha levado o nome dele a ser tão marcante? Fazer esse Contraponto também? Eu acho que sim, eu acho que sim, né? Ele fez realmente um resgate da música folclórica do Brasil, né? Com todas as suas raízes indígenas, africanas e tudo. Então, com certeza, uma das grandes importâncias dele é essa. Esse rapaz realmente é uma verdadeira enciclopédia de música erudita, de música popular. É um verdadeiro mestre, é um verdadeiro doutor. Está quase chegando lá, né, João? A gente vai ter mais uma surpresa no próximo bloco. Vocês não podem perder, porque agora a gente vai ter que ouvir esse rapaz, ver, na verdade, esse rapaz trabalhar e colocar o talento dele para fora. A gente volta já, já. Até já. Liberte-se, aconteça. Viva o novo e seja mais você na essência da Cosmético Center Beauty. A voz que vem conquistando multidão por onde passa, apresenta um show com o repertório de música sertaneja, forró e os ritmos que mais embalam no momento. Se embale no show de Léo Potência, o cowboy apaixonado. Ligue e contrate 99991-2769. Há cinco anos no mercado da beleza oferecendo serviços como design de sobrancelhas, micropigmentação fio a fio, extensão de cílios e outros. Ainda oferece cursos de beleza e estética para capacitar profissionais que desejam atuar na área. Venha fazer sua inscrição e conheça nosso espaço. Vera Lu Estúdio Training. Valorizando a beleza. Rua Elísio Araújo 5A Grageru. Fone 99119-4469. Um homem moderno que cuida da beleza busca um espaço equipado com requinte e atendimento de primeira para deixar a sua aparência em dia. A Maestro Barbearia oferece o que há de mais atual na área da beleza para um público que gosta e sabe o que está em evidência neste mercado. Avenida Marieta Leite. 175 Jardins. Fone 3022-2222. Maestro Barbearia. Barba, cabelo e amizade.